Oi gente, bom dia! Hoje eu estou aqui no interior de Itatinha, na casa da minha mãe, estou fazendo alguns artesanatos, né? E como vocês sabem, a Cal nunca está parada. Vim para descansar um pouco, mas não descansei foi nada, só fazendo artesanato. Olha, eu vim aqui, a menina, coloquei lá no Instagram, a menina ficou perguntando o que era isso, qual o nome. Aqui na minha cidade, ele se chama Catolé, é do Licuri, daquele coquinho, ele não é do coco de beber água, aquele coco, ele é daquele coquinho pequeno, que aqui na Bahia chama Licuri, não sei no estado de vocês qual o nome que é. Olha, tá vendo? Aqui é Licurinho. Aqui minha mãe me deu a ideia para eu colocar aqui, esse eu vou fazer assim, deitado, para colocar ou em manta de centro ou em rack, vou colocar um pedaço de garrafa com gesso aqui e vou tentar colar aqui e vou fazer um arranjo em pé. Esse já dá para você fazer um arranjo imenso, tá vendo dentro? Dá para fazer um arranjo imenso. Esse já é menorzinho, dá para você colocar flores menores, tá vendo? Aqui dentro, fazer também. E aqui dá para você criar, aqui depois você enrola com EVA, não mostra nada disso aqui. Eles ficaram uma cor bonita, nem para eles se invernizar. Ó, tá vendo todos aqui. Aqui eu utilizei essa forma, a forma ametista, tá vendo? Essa forma é muito usada. Tá vendo? Rosa ametista. É daquele Anne Ribeiro. Ó, ele tá sujo assim porque eu utilizo muito. Gente, quem puder comprar essa forma, compre, porque vende bastante. Bastante arranjo você vende com ela e não só arranjo. Você faz porta-pão de prato, você faz arranjo, você faz várias coisas com ela. Faz isso aqui que eu fiz, que é um catolé, como você estava perguntando o que ele fez, que fazia. No meu canal tem outro aí com a Magnolia, lembrei a forma. É a Magnolia, tá no meu canal. Tem até uma prima com o nome Magnolia. Aí esse daqui é a rosa ametista. Eu fiz as rosas assim, tá vendo? Aqui eu pintei, o vermelho estava meio apagado. Aí eu fiz o que? Peguei a tinta cereja e fui pintando ela. Tá vendo? Ficou nessa tonalidade. Por isso que as meninas falam, que cor é essa? Que tonalidade é essa? Aí eu falo, aqui é a tinta cereja e aí com EVA apagado fica dessa cor. Aí eu fiz o que? Peguei o arame, você não dobra a ponta do arame e faz a flor. Se você dobrar a ponta do arame, quando você for puxar a flor nela, não vai sair. Você deixa o arame normal, sem dobrar a ponta, para que possa, quando você terminar, você puxar aqui ó. Aí a flor sai. E ficou assim, aqui foi algumas que sobraram, não deu para fazer. Aqui a folha também é daquele Anne Ribeiro ó, tá vendo? Eu frisei, aqui eu pintei com o verde músculo e o EVA claro. Aqui eu pintei com a mesma tomada da flor que eu pintei, eu passei aqui nas pontas da folha, tá vendo? A tinta cereja da PVA. Aqui eu enrolei com um pedaço de EVA, tá vendo? E rematei aqui. E aqui algumas folhagens, tá vendo? Ficou desse jeito. Ficou lindo, né? Aqui dá para você botar na varanda assim ó, pendurar na varanda. Dá para você botar no canto de parede, fica lindo. Ali mesmo, chegar e colocar. Dá para você enfeitar o varandado, casamento rústico, você pode fazer. Sim gente, se você não tiver essa flor também, você pode fazer com a rosa. Você pode fazer com a rosa conjugada. Você pode fazer com a magnolia que tem no meu canal. Você pode fazer com várias flores, se você também quiser. Colocar uma dessas só maior e vir complementando com aquela persegueira, com a brinca de princesa, também fica lindo. Aí a flor é você que diz, a que você escolhe o que a cliente quer. Mas dá para fazer várias utilidades, né? Com várias flores. Eu digo assim a mentista porque é uma forma que você vai comprar e você não vai se arrepender porque vai vender muito. Como esses arranjos aqui ó, todos três. Fora os que eu já vendi, né? Com ela, tá vendo? Aí ó, todos aqui pintados com a mesma tinta, a tinta cereja da PVA. E porque o EVA está vindo muito apagado e aqui é copo de leite. Pintei as formas, as laterais com a mesma cor da flor, eu pintei as laterais, tá vendo? Pintei com verde músculo e as laterais com cereja. A tinta cereja PVA. Pode comprar que fica lindo quando você pegar um EVA que ele não tem uma tonalidade bonita, uma cor bonita. Porque geralmente os EVA estão vindo muito apagados. Aí você pode comprar a tinta ou vinho ou cereja e pintar que fica lindo. Vai depender do seu gosto também, né? E ó, e aqui é o nosso catolé. Aqui eu vou dar a minha amiga Id, que foi ela que me cedeu os catolés. Id, muito obrigada, que Deus te abençoe. E com toda sorte de bênção, né? Trouxe, coitada, foi lá no mato, arrancou para mim e trouxe. E eu fiz esse daqui, eu vou dar de presente para ele, né? Ó, no canto como ele fica lindo, tá vendo? No canto da parede, fica lindo. Espero que vocês tenham gostado. Ali está todos os arranjos, tá vendo? As encomendas. Aqui é outro, tá vendo o que eu fiz? Aqui já é com a rosa conjugada e as pontinhas eu repurei com a prancha, né? E aqui também pintado, aqui já foi pintado com vermelho vinho. Vermelho vivo, tá vendo? Vermelho vivo. Esse daqui já é a nova forma da Keriane Ribeiro, tá vendo? A nova forma da Keriane Ribeiro, ó, que lindo. E aqui eu coloquei o cinzal e o pôs. Eu vou fazer esse vídeo para vocês depois. Aqui, oi. Aqui é o girassol também da Keriane Ribeiro, tá vendo? Tá aí no canal o vídeo que eu fiz aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse já tá vendido para você ver que é você fazendo e você já vendendo. Esse já tá vendido para minha amiga Nete. Aí já tá vendido. Juliana, a esposa do meu primo, Júnior. Aí ela me encomendou, me abençoou, né? Que Deus abençoe Juliana também com toda sorte de benção. Encomendou três arranhos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Aí, gente, também eu fiz esse daqui para minha mãe, ó. Tá vendo? Margarida Cristal. Saindo um vídeo para vocês. Dá uma olhadinha lá. Ó, aqui eu coloquei uns complementos rosinha para combinar. Ó como ela é linda. Eu recortei dessa forma, mas você também pode fazer de outra forma. Tá vendo? Aqui a florzinha, ó. A folhinha. Esqueci o nome dessa folha, mas é a folha da Kiliane Ribeiro também. Pode botar aí no canal que tem lá o nome. Tá vendo? Aqui eu coloquei no caqueiro. Coloquei essas folhagens também. E ficou essa tonalidade, ó. O miolinho eu fiz com um pedacinho de EVA. Enrolei. Tá vendo? Um pedacinho de EVA. Enrolei. E depois fui colocando as pedras. Tem uma que tem um miolinho. Outra que tem três. Outra que já tem duas. Tá vendo? Como essa daqui. E aí você vai colocando o tanto de flor que você quiser. E a cor também. Eu já tenho duas encomendas. Que é uma dessa cor. E uma amarela. Para a feira de Santana. Quando eu chegar lá é o que eu vou fazer. Tá certo? E aqui. É. Aqui eu pintei. Esse EVA aqui, ó. Tá vendo? E eu peguei a tinta cereja. E passei nas laterais também. Tá vendo? Ficou dessa cor. Você pode aí. Você pode botar também aqui. Você pode colocar a vinho. Ou a vermelho vivo. Laranja também. Fica lindo. Eu já coloquei. Tem alguns vídeos aí no meu canal. Que aqui nas laterais são laranja. E aí a sua criatividade que vai fazer, né? Aqui é minha criação. Mas aí você pode criar seu jeito. Armar maior. Fazer outro modelo. Vai depender da sua criatividade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Da minha criatividade aqui no interior. Meu catolé lindo. Quer dizer. Não é meu mais. É de id. E eu tô esperando minha mãe terminar outra casa que tá fazendo aqui. De andar. Que é pra eu decorar. Lá em cima. Todos com catolé. Que ela disse que é assim. Tudo decoração rústica. Aí quando ela terminar a casa. Aí eu venho. Quer dizer. Eu venho antes, né? Que eu não vou esperar essa casa. O presidente tá lá trabalhando. Quando terminar. Aí eu venho fazer a decoração do varanda dela. E quando eu estiver aqui. Eu mostro a decoração. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele joinha lá. Compartilhe o vídeo. Compre as formas. Viu? Procure as vendedoras aí. Vou deixar na descrição o site daquele Anne Ribeiro. Pra que você compre a forma. Viu? E é isso. Um cheiro. E até o próximo. Tchau.